Bastou andar pelo comércio de tubarão nessa manhã para ver muitas pessoas com sacolas. A maioria desse pessoal veio até as lojas trocar aquele presente que não serviu. Essa movimentação já é comum após o Natal, mas será que todo mundo sabe o que precisa fazer para trocar o produto? Trazendo o produto com a etiqueta, a gente efetua a troca tranquilamente. Como a maior parte dos presentes nesse ano foram roupas e calçados, as pessoas vieram trocar aquilo que não serviu. Foi o caso da dona Dulcinea. Fazer uma troca que nada dá no meu pé, aí ganhei o calçado, não deu, vim trocar. E não são apenas as trocas que estão atraindo as pessoas. Muitas lojas apostaram em promoções para chamar os clientes. Aí aproveita a promoção para garantir mais alguma venda. O pessoal está aproveitando a promoção de R$ 24,90. E esse preço baixo atraiu muita gente para essa sapataria em Tubarão. A gente veio aproveitar, porque com essa crise, se nós não acharmos promoção, tem que andar descalço. Aí a gente aproveitou hoje. Nessa outra loja, a promoção atraiu tanta gente que tinha até fila para entrar no estabelecimento. O comércio deve ficar movimentado nessa semana. Para quem vai trocar o presente, é preciso ficar bem atento, já que as lojas não têm obrigação legal de trocar o produto. O que o código prevê, só no caso de um defeito do produto, ele vai encaminhar ainda para uma assistência, no caso para o fabricante. E se em 30 dias, vamos dizer, não tiver um conserto, aí sim o consumidor vai ter a troca, ou a opção, no caso da troca, ou a devolução do valor. E no caso das promoções, tem que ficar ligado para o barato não sair caro. É preciso observar se aquele desconto é verdadeiro. E se o produto está sem defeito? Se houver qualquer problema, o consumidor deve procurar o Procon.